O lugar, quando então, começo a me sentir em casa O seu desejo é amar, desordem, com mãos ao alto Viste onde está, sem a mais de vida eu escolho me calar E nada mais, desmerecer tudo que ainda somos Toda certeza que tu não faz a vida lá fora Tá chamando a glória e não demora Quem dá mais, a falta que a falta faz Outra vez, meus olhos devem me denunciar Como não, reparo no que me alcança O seu desejo é amar, desordem, com mãos ao alto Viste onde está, sem a mais de vida eu escolho me calar E nada mais, desmerecer tudo que ainda somos Toda certeza que tu não faz a vida lá fora Tá chamando a glória e não demora Quem dá mais, a falta que a falta faz É cantida lá fora Tá chamando a glória e não demora Quem dá mais, a falta que a falta faz